a matéria médica homeopática de crototíglium é um arbusto crototíglium é um arbusto que alcança dois a três metros de altura tem folhas alternas alternas de cor verde metálico laranja ou cobre as sementes são oblongo ovoides um pouco achatadas de um lado conexa do outro avermelhadas são do tamanho de uma de um pequeno feijão contém uma amêndoa branca oleosa de cor sabor acre o óleo que se extrai delas é amarelo transparente sabor muito acre e de odor desagradável altamente tóxico e um purgante violento prepara-se a tintura com o óleo extraído das sementes tropismo qual que é o órgão de tropismo de crototíglium tem finalidade eletiva na pele da face e órgãos genitais externos queimação no estômago sente-se apertado em todo o corpo urina à noite com espumas cor laranja escuro e com partículas de gordura flutuante sensação como se o seio esquerdo foi puxado para trás como um fio isso aí é o rap né um sintoma raro estranho peculiar vamos lá de novo no rap só para a gente pegar fixar mesmo né então vamos lá olha os réps os sintomas raros estranhos e peculiares que é o para a gente é o que importa né sintomas sinais sintomas genéricos não diz nada para a homeopatia e sente-se aperto em todo o corpo urina à noite com espumas cor laranja escuro e com partículas de gordura frutuante sensação como se o seio esquerdo fosse puxado por um fio para trás isso aí são sinais de sintomas muito bem específicos de de crotontíglium né desejo a versão alimentar segundo bueric croton piora seus sintomas bebendo ou comendo mesmo que seja só um pouquinho ele vai comer só um pouquinho mesmo assim vai piorar os seus sintomas quais são as principais indicações de crotontíglium é um medicamento valioso para a diarreia nas perturbações do verão e nos problemas cutâneos esses problemas podem alterar-se uns com os outros tropismo nas mucosas e nas peles causando e na pele né causando inflamação irritação e inflamação com a formação de vesícula e descargas de muco dores de cabeça que apresentam na testa e principalmente as órbitas urgência constante de evacuar acompanhada de defecação súbita sensação de movimento intestinal asma também mulheres que amamentam então cada vez mais que a criança mama ocasiona dores no bico do peito para trás inflamação dos seios então cônio cônio tígrio croton tígrio né então croton tígrio ele tem uma infinidade aí de 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 prescrição né dos sinais de sintomas muito importante nas diarreias muito importante nas diarreias infecções purulentas principalmente na principalmente nas mucosas né mucosas desde o nariz boca intestino e aí por diante vai mucosas né muito importante aí também no período de amamentação né bom qual é a outra homeopatia também que pode ajudar no período de amamentação né fitolaca fitolaca decadandra também tem um órgão de tropismo os seios né esse aqui é mais específico seio esquerdo mas no entanto vai tratar todos mas o seio esquerdo sempre ele está mais inflamado puxado para trás assim como é descrito aqui na matéria médica homeopática lateralidade dores do lado esquerdo irritando-se para trás segundo bueric esse é um sintoma bastante característico de croton tígrio e ele é bem bem característico né então tá aqui na na lateralidade e as doses sugeridas aí por bueric da sexta a trigésima potência boa concordo aí ó da sexta trigésima potência muito bom você não vai ficar muito próximo da cintura mãe não vai trazer grandes transtornos é de complicações por ter alguma intoxica alguma intoxicidade né mas também não é aquelas potências super altas né de ch100 ch200 que também pode trazer transtornos porque a energia vital a força vital vai estar muito muito elevada e pode estar um estímulo você vai ter um estímulo muito maior do que você precisa principalmente nas pessoas sensíveis né então tá aí pessoal croton tígrio quero te fazer um convite tá aqui na descrição do vídeo o acesso que dá ao curso de homeopatia clássica integrativa tá todos estudam junto homeopatas farmacêuticos médicos veterinários odontos enfermagem geral público geral todos que estudam estão satisfeitíssimo com curso muitas das pessoas falam olha já fiz três cursos de homeopatia já tem especialização homeopatia mas eu fui aprender homeopatia mesmo neste curso gente este curso realmente não é porque eu sou professor não mas realmente é muito bom mas eu fiquei mais de quatro anos você vai observar que tem mais de 200 aulas gravadas tem aulas assim que eu estou bem diferente porque foi construído em mais de quatro anos e sempre estou postando aulas novas né então realmente compensa o valor mínimo que você paga uma vez só e estuda em três anos eu te levo ao absoluto zero na homeopatia a ao mais avançado que tem na homeopatia tá absoluto zero a ao sucesso na sua clínica homeopática tá sucesso a todos